Estamos de volta agora então, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dos tipos de acabamento, por exemplo, que podem ser utilizados aqui no quarto, que ficariam super bacanas, mas claro, sempre dependendo do estilo do projeto. A gente tem aqui, esse que é um caputino, ele é uma laca meio fosca, a gente tem essas frentes aqui de gaveta, essa em vidro bronze, que olha como é legal o acabamento dela em rosê. Esse aqui também que eu achei super diferente, que ele remete a uma pedra, a um revestimento. Essa daqui, que é tipo um tecido, um linhão, também fica muito bom para quarto, que eu gosto de trabalhar esse tipo de textura em quartos. Agora, esse aqui, olha que lindo! Ela é toda veludada, imagina a frente de uma gaveta de armário, ou até mesmo na cabeceira. E um amadeirado, esse aqui é o frajó, que é um dos meus favoritos, que é sempre bom, né? Tem um amadeirado no quarto, que dá esse aconchego e tal. Então, gente, e assim, outra coisa também que é legal a gente ter, aqui, por exemplo, vocês estão vendo que a gente tem um puff, né? Sempre bom a gente ter uma pancária, uma poltrona, um sofazinho, para assim, é um apoio que dá também para você ter onde calçar um sapato, sem ter que sentar na cama, além de ser mais um estar também, né? Porque assim, tem um local para dar um livro, para não ficar só em cima da cama, sentar de roupa suja, enfim. Mas, claro, que vai depender do tamanho do local, se vai caber, enfim. Um outro fator também que eu gosto de falar é em relação ao piso. Eu sempre gosto de utilizar em quarto, laminado ou vinílico, remetendo à madeira, por ele ser mais quentinho, para poder trazer aquele conforto ao sair da cama e tal. Há quem não goste, há quem não quer abrir mão do revestimento, tudo bem, mas então faz um uso de um tapete, uma coisa assim, porque aí consegue trazer esse conforto do mesmo jeito, né? E uma outra coisa também que eu queria mostrar para vocês, é que em relação à parte em cima da cabeceira da cama, é um local, geralmente, que a gente pode fazer uso, né? De um papel de parede ou de um espelho, não só ali, mas geralmente é um local que, quando não está com um painel de madeira, a gente costuma explorar esse local ou com um quadro, né? E também fica aí uma dica, né? A gente sempre coloca, se não for utilizar aqui, colocar em um outro ponto também, né? Para poder explorar e trazer esse estilo que você deseja. Então esse foi o programa de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus